Olá meus amores, hoje eu estou trazendo para o canal Resenha E vocês vão amar essa resenha A intensa fragrância que traz como protagonista o óleo essencial de sua vibrante saída cítrica e aos poucos envolvida pelo corpo floral de flor de laranjeira que traz modernidade e luminosidade à composição Notas de madeira cremosas que reforçam sua faceta mais sofisticada e feminina Esse é o extra flor que reflete ousadia para nós mulheres Nós vamos amar, gente, mas se as mulheres se identificarem com ele também depende porque cada mulher tem seu estilo, cada mulher tem o seu jeito, né? E eu gosto de uma coisa mais simples, mais natureza, mais, como se diz É refrescante, mais suave, esse é o meu estilo E o extra flor, olha, flor de laranjeira juntou os meus dois perfumes preferidos Extra flor com flor de laranjeira É claro que a essência dele madeirada de flor de laranjeira, né? Essa parte cítrica Ela já me traz, assim, já me chama E eu terminei de usar essa flor azul que eu estava amando, amando, amando E agora estou com ele Mas eu confesso para vocês Não posso dizer que Que eu gostei mais dele Ele é muito bom, eu amei ele Mas eu amei mais o outro, tá? O outro eu usei todo É, todinho E não enjoei em nenhum momento E eu já estava de plano Comprar outro Mas na hora que eu abri a revista E vi esse perfume Eu digo, não, eu tenho que comprar ele Eu comprei ele na promoção De R$132,00 Mas ele está aqui por R$169,00 Na revista de Natal, tá, gente? E você também pode entrar na minha loja virtual Cabe, rede de natura E comprar ele Que está ao mesmo preço Gente, esse perfume é maravilhoso Sem falar que O que me apaixona também nele Sabe o que que é? É esse jato seco Que a gente dá aqui, ó Você vai ver Vem aqui minha mão Vem aqui o jato, ó Você viu o jato passar? Espalha Mesmo pertinho da câmera Bem pertinho da câmera Ó, vocês olharam? E o cheiro seco no ar E ele dura muito mais tempo Do que o outro E, gente Isso aqui realmente Impressiona Pra gente ficar Cheirosérrima E arrasar nesse Natal Arrasar quando sair Muita noite, tá bom? Eu tenho certeza Que vocês vão amar Se vai ter uma outra festa Aí eu vou ver essa outra festa Ele é maravilhoso Realmente É Minha cara Ele traz um cheiro Mais forte Da flor de laranjeira Do que aquele Águas de natura Da flor de laranjeira O Águas de natura O Águas de natura Flor de laranjeira Ele me encanta Eu amo ele Eu uso ele dia a dia Eu comprei logo aquele grandão, tá? De 300ml No começo Quando eu recebi a caixa Eu mostrei pra vocês Eu recebi a caixa E ele, gente Eu tava assim Suadinha, né? Com o trabalho aqui no comércio Muita poeira Trabalho toda hora Eu uso E eu botei ele E não senti aquele cheiro Tão agradável assim Não é que eu tava fedendo, tá, gente? Mas O cheiro ficou muito Não deu pra eu sentir Porque misturou com o suor Mas Agora eu já vi que ele é Exatamente a minha cara Aquele abraço Que dá vontade da gente Respirar o ar puro Que é o que esse perfume nos traz Eu amei demais E eu aconselho vocês a comprarem, tá? Se vocês gostaram de uma coisinha mais leve como eu É isso aí Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem Beijão Tchau, tchau